Uma Turquia dentro de Chipre é assim a sensação de quem entra na parte norte da ilha. Desde 1974, um terço do país é ocupado pelos turcos. As igrejas católicas foram parcialmente destruídas. A cruz no alto da torre já não existe mais. É o primeiro símbolo cristão arrancado pelos muçulmanos, que hoje são maioria na região. Padre Vítor é espanhol, tem 71 anos. Visitou Chipre na década de 60 e em 1995 veio de vez para morar. Ele conta que antes da divisão do país entre a parte turca e grega, todos podiam percorrer o território livremente. Mas com a ocupação turca ao norte, muitos foram expulsos de suas casas. Graças a Deus eles têm um senso de família, por isso não estão divididos por completo, mas materialmente sim. Nos últimos anos os cristãos têm deixado a região, mas nessa terra restrita, que vive hoje um clima hostil ao cristianismo, está um verdadeiro tesouro de fé, um patrimônio escondido. Nós estamos no litoral norte da ilha de Chipre, um local muito importante para a fé cristã. Essas são as ruínas do antigo porto de Salamina. Segundo os atos dos apóstolos, foi aqui que Paulo desembarcou para dar início à sua primeira viagem apostólica, juntamente com Barnabé e Marcos Evangelista. Aqui se inicia um período de muitos desafios para eles e muitos sofrimentos também. Aqui Paulo teria feito sua primeira pregação na ilha. Salamina nos faz voltar ao século XI antes de Cristo. Os traços greco-romanos mostram o quanto era rica a cidade, que foi um importante centro comercial do mundo mediterrâneo antigo. Na mesma região está um santuário, talvez pouco conhecido pelos cristãos, mas que guarda os restos mortais de uma figura importante na vida de Paulo. Nós estamos na Igreja Ortodoxa de São Barnabé. Segundo a tradição, foi aqui que Barnabé, que era natural de Chipre, foi enterrado. O local ainda preserva a tumba do grande companheiro de Paulo. O túmulo de Barnabé fica a poucos passos da igreja, que hoje foi transformada em museu pelos muçulmanos. Bento XVI pode até não visitar Salamina, mas ao percorrer a ilha de Chipre, ele confirma com seus pés de pastor a comunidade cristã fundada aqui por Paulo há quase 2 mil anos e que hoje precisa da visita de um apóstolo moderno para ganhar vida novamente. A gente vai ver o que é 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 o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto